Não é fácil lidar com uma doença autoimune, onde a gente tem variações em que um dia a gente está ruim, no outro dia a gente está péssimo, no outro dia a gente está mais ou menos, no outro dia a gente até que está um pouco melhor. A gente nunca sabe como que a gente vai estar no outro dia. A gente que tem essa doença autoimune, uma doença crônica, uma doença em que a gente tem limitações, inflamações e pode estar vindo junto com outras doenças, às vezes uma depressão, às vezes a gente adquire, além de uma artrite, uma fibromialgia, um lúpus, às vezes todos esses três ou até mais. A gente vive numa roda gigante, ou melhor, até numa montanha russa, onde vai e vem é constante. Mas nada como a gente poder ajudar um pouquinho, tendo umas práticas saudáveis, de alimentação, de um exercício físico, quando a gente está um pouquinho melhor, porque não é fácil praticar exercício físico totalmente inflamado. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Renata e já conto com o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. E aqui embaixo também tem nossas redes sociais, onde você pode seguir o artrite em várias redes sociais. É só clicar no link que você já entra direto, tá bom? E não se esqueça de assistir o vídeo até o final, para você dar o seu comentário e a sua opinião. O vídeo de hoje é falando aí sobre hábitos saudáveis, sobre práticas saudáveis, em que a gente pode ir em prática e ajuda sim, viu gente? Bastante a gente que tem problemas de saúde em relação à doença autoimune, uma doença reumática, ajuda bastante no nosso dia a dia, pode ter certeza. Tem uma parte positiva de tudo isso. Em busca de uma vida saudável é cada vez mais comum. Então, algumas práticas podem sim ajudar muito no nosso dia a dia. Bom, primeiro deles vamos falar sobre os adoçantes. Deve-se evitar, gente, o consumo excessivo, já que é muito comum aumentar a vontade de ingerir doce. Então, o espatame, composto presente na maioria deles, dos adoçantes, também vem sido apontado aí de maneira negativa. Então, vamos maneirar um pouquinho nos adoçantes também. Por mais que a gente ache que os adoçantes vai ser bom, porque você está substituindo, tirando o açúcar e colocando o adoçante, a gente também deve diminuir um pouquinho o consumo excessivo dele, tá bom? Outra coisa também são os alimentos light e diet. Geralmente, eles possuem menos açúcar, óbvio, o que não significa que você possa exagerar aí no consumo dele, tá? Então, os compostos químicos, para poder adoçar, eles são apontados como os maiores vilães. Então, no caso de refrigerante, eles possuem grandes quantidades de corante e aromatizante, generosamente, são quantidades de aspartame que é associado aí à ansiedade, à compulsão por comida, dores de cabeça, até fadiga. Então, não vamos, assim, achar que só por ser um alimento light, diet, você pode consumir exageradamente, tá bom? Diminuir também bastante. Bebidas esportivas. Sabe aquelas bebidas esportivas? Elas possuem grande quantidade de sódio e potássio. Por esse motivo, só deve ser consumido após a prática de exercícios, tá bom? Então, vamos evitar aí bebidas esportivas, tá? Chás em lata. Sabe aquele chá em lata? Elas possuem grande quantidade de açúcar ou adoçante semelhante ao refrigerante. Então, alguns estudos apontaram que a relação desse industrializado atime da destruição de neurônios. Então, eu recomendo o consumo esporádico. Então, o que quer dizer esporádico? De vez em quando. Eu, particularmente, gosto do meu chazinho de saquinho. Se eu tiver também minhas folhinhas aqui na minha hortinha, vai as folhinhas, né, gente? É importante comer muita proteína? O ideal é não ser tão radical e fazer uma dieta balanceada, tá bom? Nada de ficar só na proteína. Uma dieta balanceada, óbvio, com orientação do seu médico, ajuda bastante. Evite arroz e feijão à noite. Evite dormir logo após comer. Também é importante aí, tá? Fugir do sol. Bom, gente, é recomendado aí usar o filtro solar e optar por horários em que o sol está menos intenso, como de manhã ou à tarde. A exposição moderada ao sol e se tentiza aí a vitamina D, evitando assim algumas doenças. É importante a gente, principalmente a gente, né, ficar um pouquinho no nosso solzinho pra gente poder aí ativar a nossa vitamina D, né, gente? É lógico que você não vai, no pico do sol lá, ficar exposto. Procurar aí na partezinha da manhã ou no finalzinho da tarde, que já tá de bom tamanho, tá bom? Molho pronto pra salada. Gente, pode adicionar muitas calorias, conservante, gordura e sódio. Vamos evitar, então, aqueles molhos prontos pra salada, tá bom? Outra coisa também, optar pelo suco ao invés da fruta. Ingerir a fruta natural te proporciona mais fibra e satisfação. O suco pode ser industrializado, o que não é recomendado. Gente, eu tô optando pela fruta e até a polpa dele, tá? Eu, aqui em casa, tchau. É, suco de saquinho, de pacotinho, enfim. É só mesmo a fruta ou, é, procurar a polpa também é muito bom, tá, gente? Outra coisa importante que as pessoas não devem fazer é pular o café da manhã. Gente, após oito horas de sono, que é muito raro pra gente ter oito horas de sono, a gente que tem dor, é duas, três horas e ir no máximo. Mas, é, o cérebro da gente, ele precisa de glicose pra acordar e render no dia. Então, é importante você fazer um café da manhã reforçado, um café da manhã gostoso, saudável. Nada de ficar pulando, obeliscando, combinado? Procurar praticar atividade física, isso pode ajudar bastante. Lógico, evitar aquelas, né, muito intensas pra não gerar lesões, tá? Então, uma atividade física bem levezinha. Os cardíacos, as pessoas cardíacas, elas têm que procurar informações com o médico pra poder ver o tipo de exercícios que pode praticar, tá? Também aquelas sopas em pó, sabe aquelas sopas que a gente tem no mercado em pó? Tem muita gente que gosta, ah, hoje eu não vou jantar, vou comer uma sopinha. Aí vai pra sopa em pó. Apesar de prática, esse tipo de alimento possui grande quantidade de conservante e sódio, gente. É preferível fazer uma sopa caseira e congelar pra consumir durante a semana, tá bom? A dica aí é, procure substituir a de vaca por leite de soja, a menos que você possua intolerância à lactose. A indicação aí é consumir o leite de vaca, porque possui mais cálcio, tá, gente? Então, muita gente fala, eu não vou tomar leite de vaca porque faz mal pra inflamação, vou tomar leite de soja. Gente, procure tomar um leite de soja, outro tipo de leite, só se você for intolerante à lactose ao leite de vaca. Então, a gente, a gente, provavelmente a gente que tem problema nos ossos, procurar tomar o leite de vaca, porque tem muito cálcio, combinado? Outra coisa importante também, gente, é fazer o acompanhamento com o médico pra ver qual adequar a sua dieta, a sua necessidade, os seus exercícios que você tem que fazer. Por a gente ter nossas limitações, ter essa saúde assim mais frágil, vamos dizer, a gente, óbvio, precisa ter orientação do nosso médico pra gente ver o passo a passo que a gente precisa fazer. Aí você me pergunta, Renata, essa comida faz mal? Esse tipo de comida faz mal? Eu coloco aqui no canal, eu já coloquei um vídeo falando sobre os alimentos que pode prejudicar aí a gente que tem essas probleminhas, essas doenças autoimunicrônicas. Mas lembrando, gente, que cada organismo reage de um jeito. Eu vou falar aqui uma coisa pessoal minha. Eu como tudo que eu gosto, só não exagero. Porque tudo que é exagerado faz mal. Até as coisas que é boa, se a gente faz exagerado, faz mal. Se você tá afim de comer um chocolate, um bolo, um pão, você come, desde que você não exagere, desde que você não fique todo dia naquela mesma coisa. Eu sempre intercalo. Eu gosto muito de tapioca, de cuscuz, mas também gosto do meu pão, do meu bolo. Mas lógico que eu não como exagerado, tá bom, gente? A gente já estamos deixando de curtir tanta coisa por nossas limitações e vamos deixar de comer o que a gente gosta também? Não. Moderado, tá bom? Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. Comente aqui embaixo de sua opinião. E a gente se vê no próximo. Artística Matóis de Muita Lenda Juntos. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.